Vem brincar! Se inscreve e vem brincar! Dudinha! Dudinha! Oi Aninha! O que houve? Olha só o que eu ganhei hoje! O que Aninha? O que é o uniforme da escola? Nossa! Que lindo! É lindo, não é? É sim Aninha! Oi meninas! Oi! Dudinha, eu tenho uma surpresa pra você! Oba! Adoro surpresas! Ah, então pera aí que eu vou buscar! Que eu acho que você vai gostar também! Pera aí! Olha só o que eu tenho aqui! Oba! O uniforme! Da Escolinha Vida de Leleca! Leleca! Errou meu mamãe! Isso mesmo Aninha! A Dudinha vai estudar lá também! Por isso ela precisa de um uniforme! Opa! Posso experimentar? Claro Dudinha! Vamos lá! Quero ver como é que você vai ficar Dudinha! Aninha, segura aqui o uniforme! Enquanto eu vou ajeitar a Dudinha ali pra gente colocar! Claro! Então vamos lá Dudinha! Eu vou abrir aqui a sua saia e a sua blusinha! Oi mamãe! Eu amo você! Sim mamãe! Pronto Dudinha! Vamos então colocar a sua blusinha! A gente está colocando aqui o seu uniforme! Agora não é a hora de suco né? De juice que ela está pedindo! Vamos colocar essa blusinha! A gente está colocando aqui o seu uniforme! Ai Dudinha! Agora vamos colocar o seu short saia! Igualzinho o da Aninha! Pronto Dudinha! Pronto Dudinha! Que linda que você ficou! Tá linda mesmo! Ai eu adorei esse uniforme! Não vejo a hora de poder ir pra escola já! Eu também Dudinha! Meninas vocês estão lindas! Que bom que deu certo o uniforme de vocês! É isso aí galerinha! E se vocês gostaram também? Dá joinha pra gente! Isso mesmo! E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal! Boa Dudinha! Pra vocês poderem acompanhar todas as aventuras da Escolinha! Vida de Neneca! Agora vamos Dudinha! Vamos sim! Tchau pessoal! Tchau tchau! Tchau tchau! Tchau 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 tchau! Obrigado.